A CIDADE NO BRASIL Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de lá, não sei que forças me mantém. É tão cinzenta a maia e a saudade tão maia e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa. Em braças que a noite já vivem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheiro a piteiro e a serra. Com paz no beirão. Fiz vinte anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa. Pizar a terra em braça, que a noite já vivem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em passos de bala, com de boa na mala. Deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris. Sou já memória de raiz. Ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa. E visar a terra em braça, que a noite já vivem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Eu vou voltar para os braços da minha mãe. Eu vou voltar para os braços da minha mãe.